Chegou ao STJ o caso de uma mulher que participou de um programa de TV de perguntas e respostas, o Show do Milhão. Ela estava concorrendo ao prêmio máximo de um milhão de reais. Na pergunta, que valia 500 mil, escolheu uma alternativa que não foi considerada certa pela produção do programa e perdeu a chance de concorrer ao prêmio máximo. Mas, na verdade, a pergunta não tinha uma resposta válida. Ela, então, decidiu entrar na justiça e os ministros da quarta turma aplicaram ao caso uma teoria que permitiu que a mulher ganhasse 125 mil reais, o equivalente a um quarto da resposta certa. E aí, quer saber? A teoria aplicada foi a da perda de uma chance. O registro mais antigo é de 1889, em um caso no qual a corte de cassação francesa indenizou um cidadão que tinha uma demanda na justiça, mas que perdeu a chance de ganhar o processo por causa da atuação culposa de um funcionário ministerial. Nada mais é do que uma teoria que visa indenizar, reparar os danos decorrentes da perda da chance de obter uma vantagem ou da perda da chance de evitar um prejuízo. Não é qualquer chance que é indenizável. É necessário que essa chance seja real, efetiva, concreta, ou seja, uma chance de fato que possa ser apurada no caso concreto. O nosso ordenamento jurídico, ele não disciplina a teoria da perda de uma chance. Nós aproveitamos algumas situações de direito comparado, principalmente a construção da teoria no direito francês, para estabelecer alguns parâmetros a respeito da teoria da perda de uma chance. Esse é o conceito da ideia. A teoria da perda de uma chance pode aparecer também em casos de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando, por exemplo, o profissional perde um prazo e havia chances concretas de êxito da pretensão pela vítima prejudicada. Pode ser também aplicada em casos relacionados à saúde, quando, por exemplo, o paciente perde a oportunidade de cura de uma doença após uma conduta médica inadequada. Também pode ser visto em casos trabalhistas, como situação em que o empregado perde uma oportunidade de emprego porque o empregador reteu indebitamente a sua CTPS. No direito, a chance quer dizer a probabilidade de obter um lucro ou evitar uma perda. Se a perda puder ser calculada, então ela pode ser reparada. Justamente porque valorar a chance perdida é muito complicado. Nós temos alguns problemas porque tudo vai depender de como nós vamos considerar a chance. Nós vamos considerar a chance como um dano patrimonial? Aí é mais fácil para mensurar. Como um dano moral? Ou não? Ou como uma terceira espécie de dano? Nós não temos um critério definido a respeito da quantificação. O que eu posso dizer é que em cada situação concreta se busca mensurar essa chance a partir de elementos fáticos. Se for um prejuízo material, a indenização poderá ser balizada pelo valor econômico que a chance perdida representaria caso houvesse acontecido. Em um prejuízo imaterial, assim como os danos morais, por exemplo, deverá ser analisada a extensão da gravidade e as circunstâncias específicas do caso concreto. Ela pode estar relacionada a uma multiplicidade de situações da vida de uma pessoa. Como eu disse, pode estar relacionada a um tratamento médico, aí as provas seriam relacionadas à própria conduta do profissional médico que deixou de realizar um tratamento, a pessoa perdeu uma determinada chance, aí poderia ser uma prova pericial, testemunhal. Ou no caso de um advogado que perde um prazo para recurso, nesse caso bastaria uma prova documental. Enfim, depende muito da situação concreta. Quando a pessoa se depara com uma situação dessa, obviamente deve procurar um advogado e em cada situação a prova vai se referir a essa questão específica. O Superior Tribunal de Justiça analisou casos em que a perda de uma chance foi reconhecida. Vai lá conferir. É só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até mais!